...palestra Empreendedorismo e Carreira, o CEO da Comerq Energia, Christopher Blavianos. Eu quero convidar a professora Tânia Casado, a diretora do escritório. Eu não vou fazer a Tânia subir aqui, porque ela está com o pé machucado, dá para você subir? Para ela fazer uma breve apresentação, para quem ainda não conhece o escritório. E ela chama o nosso palestrante. Muito obrigada pela presença. Oi, pessoal. Boa noite. Muito bem, pessoal. Então, eu estou muito feliz hoje por algumas razões. Uma razão é de termos muita gente aqui diferente. A segunda razão de termos a oportunidade de ter uma história hoje muito, muito interessante, não só em termos da trajetória do profissional, do tipo de profissional que ele é, e da área na qual ele atua, que, para mim, é uma coisa completamente inusitada. Eu fiquei muito curiosa com isso. E de ter a oportunidade de hoje, pelo horário, trazer a minha turminha de graduação, que deve estar chegando daqui a pouquinho. Então, vocês vão ver chegar uma turminha um pouquinho atrasadinha, o meu pessoal de graduação que está vindo. Eu dou aula de comportamento organizacional agora à noite, e carreira é um dos nossos temas. Eu achei que seria muito interessante, como nós vamos falar de carreira de empreendedor e todo o comportamento do empreendedor, eu achei que seria muito interessante que, nessa primeira parte da aula, que nós vamos ter aula até as 11, que eles aproveitassem a sua fala. Está, Kiko? Legal. E a outra coisa, agradecendo mais uma vez a Cris, a Cris Takahashi, que todo mundo conhece, que é a nossa parceira estratégica que cuida das nossas palestras. A Cris, hoje, ela foi nomeada, já deve ter saído a portaria oficial. A Cris é... Nós temos duas vice-coordenadorias hoje no escritório. A Cris, como parceira estratégica, voluntária, ela vai ser uma dessas vice-coordenadoras. Ela vai cuidar dessa gestão mais assim do escritório, vai me ajudar nisso. E a outra pessoa da gestão de pesquisa, que é a Eveline Anarelli. E uma outra coisa, eu também estou muito feliz. Está aqui o professor Homer, que veio lá de Pirassununga. Levanta, professor, porque eu quero que eles conheçam você. Professor Homer é o seguinte, pessoal. O escritório existe há dois anos e pouquinho, e ele deu muito certo, graças a Deus, e graças ao trabalho dos nossos voluntários, parceiros estratégicos, da Luciana, que é funcionária da Pró-Reitoria, da uma superajuda, e dos nossos líderes, do atual vice-reitor, professor Hernandes, que foi, em primeiro momento, que abraçou essa ideia do escritório quando ele era pró-reitor de graduação. Hoje, o professor Baracá também... Ele deveria ter vindo hoje, ele teve um pequeno problema, infelizmente, mas ele virá, se Deus quiser, em outra... Provavelmente na próxima semana, na palestra da manhã, que a Lu já avisou. E agora, essa é a iniciativa do escritório de carreiras. Temos uma outra iniciativa na Pró-Reitoria e na Reitoria, voltado ao esporte, esporte como saúde para o aluno. Teremos uma iniciativa voltada para a saúde mental, que também está sendo organizada, e uma iniciativa voltada para a arte e cultura. Da mesma forma que temos o escritório de carreiras, vamos ter esses outros escritórios. E tudo isso vai ficar sob a coordenação de uma pessoa, que é o professor Homer. Então, estou muito feliz que ele está aqui hoje. Então, professor, seja bem-vindo. Acho que podemos começar. Não se esqueçam daquilo que a Lu pediu. Por favor, curtam a nossa página. Venham para as nossas atividades na página, no Facebook, vocês conseguem ver tudo o que temos. Sejam bem-vindos e continuem voltando, porque o escritório precisa dessa conexão com vocês. Muito obrigada. Eu vou chamar a Cris para apresentar o Christopher. Primeiro, oi, gente. Boa noite. Quero agradecer à professora, à Carla, por ter me apresentado ao Christopher, por ele estar aqui hoje. E, com certeza, o Christopher é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com ele. A história dele é bem inspiradora. Ele é uma pessoa admirável dentro do setor elétrico. Eu vim do setor elétrico. Ele está com algumas startups que ele vai falar aí, que me brilham os olhos. E cada vez mais eu fico mais motivada em trabalhar com ele. Então, é um prazer ter o Christopher aqui e compartilhar com vocês a palestra dele. Christopher, por favor. Obrigada. Boa noite. Queria agradecer primeiro a presença de vocês. Agradecer a Tânia, a Luciana, a Cris, que me convidaram para vir aqui. O professor Pedac, que já falou que meu apelido é Kiko, então, agora todo mundo já sabe. E a Amanda, a Lília e o Vitor, que também estão aqui, e eles trabalham lá na Comerq. E eles estudam aqui também, então, eles vieram me prestigiar aqui. O que eu queria passar para vocês, um pouco da história do que aconteceu comigo, da minha vida, começando um pouco do começo. O meu pai é grego, ele veio da Grécia com 25 anos, com 100 dólares no bolso, e aí ele começou a trabalhar no mercado financeiro, começou a crescer bastante, criou uma empresa de finanças, depois ele comprou uma financeira, e aí ele começou a crescer muito, começou a ficar muito rico, e aí, aos 11, 12 anos, eu ia todo ano para a Europa, viajar, encontrar meu irmão, que tinha ficado lá na Grécia, tudo mais. E aí, quando eu tinha 13 anos, ele quebrou, e o mundo mudou. Então, quando você tem uma empresa financeira, você se mantém responsável por ela durante cinco anos, depois que você vendeu essa empresa, exatamente para não ter nenhuma simulação de venda dessa empresa. E, no final, ele vendeu essa empresa, essa pessoa que comprou, depois de dois anos, quebrou, e aí, o que era tudo maravilhoso, de repente, estava tudo bloqueado, não tinha de onde tirar o dinheiro, e aí, a vida segue. Não tem muito desespero, muito estresse, você está ali, segue em frente. E aí, quando eu entrei na faculdade, assim como vocês, eu precisava me virar e começar a trabalhar. Só que, na minha época, acho que um pouco diferente da época de vocês, você tinha que ter experiência. Então, chegava em algum lugar, mas você tem experiência? Ninguém nunca nasce com a experiência. Então, eu precisava criar essa experiência. E, como meu pai tinha vindo do mercado financeiro, eu achei que era interessante eu entrar no mercado financeiro também. E aí, eu fui trabalhar numa corretora de mercadorias, que era o que você tinha mais parecido com a BMF, com uma bolsa de commodities. que era uma empresa mais parecida, assim, com uma bolsa de commodities. Então, o que ela fazia? Ela negociava ouro, café e boi na bolsa, você ficava num pitch redondo ali, com um monte de operador, pessoal todo no telefone, e negociando ali contratos padrões desse tipo de commodity. E aí, eu fui arrumar o meu primeiro emprego, eu não tinha experiência, eu cheguei lá para os dois sócios dessa empresa, que tinham acabado de montar essa empresa também, e eles falaram para mim, olha, não tem não tem uma vaga aqui para você, nós estamos já com todas as pessoas já colocadas na empresa, e eu falei, mas não dá nem para eu entrar aqui para aprender, eles falaram, tudo bem, se você quiser vir aqui trabalhar, não tem problema, mas a gente não pode pagar nada. Eu falei, mas vocês não podem pagar nada? Não, não podemos pagar nada. Eu falei, então, tudo bem, pelo menos a experiência eu vou ter, vou começar a trabalhar, e comecei a trabalhar, sem ganhar nada. Aí, o tempo foi passando, eu lá no pregão, sem dinheiro em casa, sem dinheiro no trabalho, quando eu cheguei em casa, e meu pai perguntou, você conseguiu o emprego? Eu consegui, mas eles não vão me pagar nada. Aí ele falou, bom, isso daí é problema seu, então, porque amanhã eu vou cortar a sua mesada, que já não era muita coisa, mas aí eu fiquei com o trabalho, que eu tinha que ir para o trabalho, eu tinha que comer no trabalho, eu tinha que voltar para a casa, para a faculdade, e sem grana total. Então, você começa a pensar como é que você vai se virar. Aí eu comecei a criar um fundo de investimento com as pessoas que eu conhecia. Eu ia, você investe em ouro, boi e café? Eu não sabia nem do que eu estava falando, mas você vai fazendo as coisas, vai convencendo, e eu consegui criar um pequeno fundo nessa corretora. E aí foi quando eu comecei a ganhar os primeiros trocados ali. E aí, e foi ali também que eu comecei a ver que eu queria empreender, que eu queria montar a minha própria empresa, que eu queria crescer dentro dessa empresa, mas era ainda muito cedo. E aí eu fui trabalhando nessa corretora, fiquei lá dois anos e meio, e o dinheiro que eu juntei lá, eu montei essa primeira empresa que chamava Comerq, e que é a mesma empresa até hoje. Então, essa empresa foi criada há 30 anos atrás, Comerq é corretora de mercadorias, esse nome foi dado por um amigo meu que inventou essa logomarca aí num pedido que eu fiz para ele, que ele era um cara que desenhava bem, estava trabalhando numa empresa de publicidade, e eu falei, você precisa me fazer um favor, você precisa criar uma marca e um nome para a minha empresa, e ele criou. Mas quando você está dentro desse mercado financeiro, o que foi acontecendo é que existia uma competição muito grande para você fazer esses negócios na bolsa, e as oportunidades eram cada vez menores, porque cada vez mais entrava mais corretora dentro da bolsa, os caras competiam por mais negócios, eles iam baixando a corretagem e no final você trabalhava, trabalhava, trabalhava e chegava no final do mês, você estava sempre devendo. Então, o que aconteceu ali foi que eu estava lá nessa empresa, apareceu um senhorzinho que era prefeito lá de uma cidade do Amazonas, com um título da dívida agrária. Esse título da dívida agrária, ele era um título do governo que ele dava para os detentores de terra que iam ser desapropriados, e esses detentores ficavam com esse título que rendia a TR, que era uma taxa de referência, mais 6% ao ano, só que ele tinha que esperar no mínimo cinco anos para descontar esse título, então ele tinha um deságio no mercado. Aí eu comecei a negociar esses títulos, esse primeiro título que eu fui negociar levei em um banco, consegui uma comissão bem interessante, comecei a procurar como é que eu achava mais desses títulos, até que o governo resolveu quitar eles, porque de uma certa forma esses títulos eram considerados títulos podres, e ele tinha um deságio exatamente por causa disso, quando o governo começou a pagar, esses títulos foram setipados e acabou esse primeiro negócio. Aí, depois de um tempo, veio um amigo meu, chegou para mim e mostrou um extrato que ele tinha de recebíveis de cartão de crédito internacional, era uma época que a gente estava numa inflação muito alta e aí você só conseguia fazer parcelamento em até três vezes, em reais, mas em dólar você conseguia fazer um parcelamento em até 21 vezes. Então, você tinha um monte de agência de turismo fazendo essa operação, quando eu vi a taxa que o banco estava descontando, era uma taxa de 40% em dólar, muito alta, e aí eu quis fazer essa operação também e comecei a procurar de que forma que eu poderia fazer e surgiu essa oportunidade aqui e eu precisava abrir uma factory para fazer isso. Aí surgiu a segunda empresa, Comerq, que também é comercial mercantil, então o nome cabia na corretora de mercadorias, cabia na comercial mercantil, e eu comecei a fazer a mesma coisa que eu fazia na corretora, que era buscar fundos, só que agora em dólar, então eu chegava para as pessoas, você aplica o seu dinheiro lá fora, aplica, que taxa você aplica? 4%, então e se eu te der 12% ou 13%, mas como é que você vai fazer isso? É uma operação assim, 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 explicava para ele como é que essa operação funcionava, e eu fui fazendo essa operação até que os parcelamentos, a inflação se reduziu, os parcelamentos começaram a acontecer normalmente, o dólar já não era uma moeda que todo mundo queria se endividar, porque ele estava oscilando muito, e esse outro negócio também, desapareceu. Aí veio um outro amigo meu, falou, você que gosta de negócio novo, e está sempre fazendo alguma coisa, e tem uma novidade aí que é o mercado livre de energia. Eu pensei assim, mas energia, energia era a matéria do jornal que eu pulava na hora de ler o jornal, porque é um mercado e um setor extremamente regulado, não tinha nada a ver comigo, mas vamos dar uma olhada para ver o que é esse negócio de energia livre do mercado. e aí eu fiquei mais ou menos uns seis meses estudando esse mercado, ele pareceu um mercado promissor, e aí surgiu essa terceira Comerq, que é uma comercializadora de energia, e o nome cabia também exatamente nesse mesmo negócio. então, esse amigo meu, que é amigo meu até hoje, ele cobra isso de mim, quando ele fala, eu que inventei esse nome aqui, isso aqui está, encaixava em todos os negócios que você fez até hoje, mas a questão é assim, quando a gente fala de empreendedorismo, empreendedorismo é uma coisa muito diversificada para todo mundo, você tem várias pessoas que focam em várias coisas, que analisam vários mercados, e que buscam desenvolver um negócio, e esse negócio muitas vezes está baseado em alguma coisa que você nem sabe direito o que é, às vezes você está desenvolvendo alguma coisa no meio do caminho, acontece uma outra oportunidade, e você acaba sendo direcionado para essa nova oportunidade. Então, a primeira coisa que eu queria deixar para vocês aqui em relação a esse assunto, é que isso não é uma ciência exata, isso não é uma coisa que você olha e fala, bom, eu vou inventar esse negócio, eu vou criar esse mercado, ou eu vou desenvolver esse produto, porque as coisas e o mundo ele vai mudando, e normalmente o que acontece é que você vai mudando junto com ele. Então, o microondas hoje está aí, ele não foi criado para esse fim, tanto o Facebook, quanto a Apple, quanto uma série de empresas que vieram, elas vieram às vezes com um propósito totalmente diferente do que elas acabaram se desenvolvendo para. Então, o que vai acontecendo no meio desse empreendedorismo é que você está no meio de um mercado, você está buscando oportunidade, e as oportunidades podem aparecer ou não. E elas apareciam porque existia uma disposição para você buscar esses novos negócios. Existia um espírito aventureiro para você encarar esses novos negócios, os novos movimentos e testar. Então, se isso é uma oportunidade que pode ser boa, e isso é um título da dívida agrária, não sei o que é, mas eu tinha que ir lá no centro da cidade, num lugar todo empoeirado, pegar aquele monte de livro do Diário Oficial, que era o único lugar que você podia achar esses títulos. A questão do desconto do cartão de crédito era uma coisa que eu fui lá, sentei lá com o Credit Card, com a Max, fiquei enchendo o saco dos caras, porque eu queria fazer essa operação, o cara para se livrar de mim, me deu um contrato lá de uma factory e falou, leva isso aqui, e traz um contrato igual a esse aqui que eu vou deixar você fazer essa operação dentro de um contrato de uma factory. E o negócio da energia elétrica era um mercado que eu não tinha nenhuma simpatia, eu não tinha nenhum conhecimento desse mercado, mas o que veio na minha cabeça foi quem consome energia elétrica? nesse país? Quem seria o meu target, o meu cliente? E todo mundo consome energia elétrica, de uma certa forma, o consumidor residencial consome energia elétrica, a faculdade aqui consome energia elétrica, então, eu achei que poderia ser uma boa oportunidade para crescer dentro desse mercado. e essa empresa começou assim, aqui a porta aberta era o dentista, a porta fechada era a Comerq. Então, ela começou bem pequena, ela tinha quatro pessoas, o L.O. aqui é o Luiz Otávio, ele engordou um pouco depois dessa foto, eu também, mas assim é a vida. E essa terceira Comerq, ela encontrou essa primeira oportunidade aqui, porque a gente estava buscando conectar pequenas centrais hidrelétricas que estavam abandonadas no grid, porque a gente estava na véspera do racionamento, que parecia que o preço de energia ia subir. Então, a gente achou que a melhor forma de a gente fazer essa, começar essas operações nessa empresa era buscar essas pequenas centrais, como se fosse uma usina, uma Itaipu, só que bem pequenininha. Então, essas usinas, elas eram abandonadas pelas empresas, porque era muito difícil a operação, mas o preço de energia começou a subir muito, a gente falou, vamos procurar essas pequenas usinas aqui, a gente colocou 30 mil reais, foi 10 mil reais de cada sócio, começou comigo e mais dois sócios, e a gente colocou esses 30 mil reais, a gente gastou os primeiros 21 mil reais nesse projeto dessa PCH e não aconteceu nada, a gente não conseguiu fazer o negócio. E aí entrou o racionamento, veio o racionamento lá em 2001, não sei se a maioria se lembra aqui ou era muito pequeno na época, mas você tinha que reduzir 20% do consumo de energia obrigatoriamente, todo mundo, consumidor, residencial, comercial, industrial, tinha que reduzir 20% esse consumo, porque o país é um país de energia hidráulica, a gente tinha passado por quatro períodos muito secos, não tinha recuperado o reservatório, a gente não tinha termoelétrica na nossa matriz e aí a gente tinha que reduzir o consumo, e isso foi um impacto muito grande na economia, mas gerou uma oportunidade, então, esse aqui foi o primeiro anúncio que a gente colocou no jornal, comprando energia dos consumidores. o que a gente fazia? As empresas que podiam reduzir mais do que 20%, elas podiam vender esse excedente para as empresas que não conseguiam reduzir. Então, o que foi acontecendo no mercado é que as grandes indústrias que podiam desligar um forno e vender essa energia mais cara, elas acabavam suprindo uma série de empresas pequenas e aí o que a gente precisava fazer era comprar essa energia das grandes de uma forma não atacada e vender para as pequenas empresas que não conseguiam reduzir dentro desses 20%. existia aí quase uma neurose ali porque existia uma ameaça de corte. Se você consumisse três vezes durante três meses mais do que os 20%, a distribuidora podia ir lá e cortar a sua energia, coisa que nunca aconteceu, mas as empresas tinham esse benefício de poder buscar essa energia de uma outra empresa que achasse interessante reduzir. E isso foi o que começou a fazer com que esse mercado começasse a ter uma visão de mercado mesmo. As empresas não sabiam o que podiam vender e comprar energia. Aí em 2002 acabou o racionamento, com ele acabou esse certificado e mais uma vez o negócio começou, foi muito feliz e acabou. E aí o que aconteceu? O consumidor tinha reduzido os 20% obrigatoriamente, mas quando o governo permitiu que ele voltasse a consumir essa energia, o consumo ficou 15% abaixo do que ele era antes do racionamento. o que aconteceu foi que o consumidor trocou lâmpada, mudou o processo de consumo de energia, então a padaria que tinha lá um forno elétrico colocou um forno a gás, o pessoal em casa trocou lâmpada incandescente por lâmpada fria, e assim foi que o consumo de energia que estava um pouco, que tinha uma gordura em relação à questão do do pré-racionamento, ele se adequou, e o valor do megawatt-hora caiu de 684 reais para 4 reais. Então, durante o racionamento, o valor do megawatt era 684 reais, e ele caiu para 4 reais, quer dizer, sobrou energia e água em tudo que era reservatório, agora, quem que podia comprar essa energia a 4 reais? Isso era um preço de liquidação que você tinha lá na Câmara, e todos os consumidores eram cativos, e ninguém podia aproveitar esse preço. E aí, essa era a oportunidade de a gente começar a migrar consumidor para o mercado livre. Só que esse mercado livre, ele abriu de cima para baixo, ele abriu dos grandes consumidores, os consumidores eletrointensivos, e hoje você tem shopping center, você tem supermercado, hospitais, você tem outro tipo de empresa que hoje está no mercado livre também, hoje são 5 mil, um pouco mais de 5 mil empresas que estão no mercado livre, mas nessa época não tinha nenhuma empresa no mercado livre, tinham dois contratos que tinham sido feitos, um com a Volkswagen, o outro com a Carbocloro, que eram contratos que tinham sido feitos com a própria distribuidora ali, então isso não contava como sendo uma operação no mercado livre, mas era uma oportunidade de a gente começar a fazer essa migração de consumidor. carbocloro, do outro com a